Fala galera, obrigado aqui no canal, a dica de hoje vamos falar de saúde para os seus olhos, vamos falar da luz azul que tem aí no seu smartphone, no seu android, que prejudique muito a sua saúde, tanto o distúrbio mental, principalmente o do sono e o agravamento de algumas doenças aí da sua visão. Galera, isso é muito simples de evitar, com a visualização confortável, eu vou ensinar para vocês três formas simples de você ativar esse modo, que vai te ajudar muito no seu dia a dia, agora mesmo você ativando aí você vai sentir uma diferença, tá? Muitas pessoas já utilizam, mas se você não sabe ainda, acompanha aqui. Como vocês podem ver, galera, eu estou com um aplicativo aqui na tela, ele é o modo mais difícil porque você tem que instalar o aplicativo e depois entrar dentro do aplicativo e ficar ativando o modo. Eu vou ensinar os outros dois modos mais simples na sequência do vídeo. Galera, o aplicativo é filtro de luz, modo noturno e dormir bem. Por que eu vou mostrar ele? Porque ele explica melhor do que eu sobre o assunto e você também tem diferentes formas desta luz, desse modo confortável, porque você pode aí ajustar como luz fluorescente, aurora, luz incandescente, enfim. Ele também explica aí que é prejudicial os neurônios da retina, o modo confortável economiza bateria, energia, a luz influencia no seu sono, atrapalha muito. Tem outros perigos da luz azul, enfim, ritmos cardianos, os outros termos aí complexos, vocês podem ler. Aqui vocês podem ter uma referência na imagem da luz natural à noite, como atrapalha a sua visão, essa luz azul. Ela é muito prejudicial. Essa luz azul, galera, veio para dar mais luminosidade ao smartphone no dia, porque antigamente os smartphones não tinham muita luminosidade durante o dia, as pessoas reclamavam. Então eles colocaram a luz azul, aumentou a visibilidade durante o dia, melhorou e muito, mas automaticamente atrapalha muito também a sua saúde. Como vocês podem ver aqui do lado, principalmente à noite no modo leitura, aí ó, como melhorou e muito, só vocês perceberem na tela. Galera, isso é cientificamente comprovado, não precisa discutir esse assunto aqui. O uso excessivo de smartphone pode ocasionar diversos problemas de saúde, enfim, até câncer de retina, se você pesquisar sobre o assunto aí, câncer na retina, galera, tá? O modo simples, como eu disse, é nas notificações. Repare se está aí a visualização confortável, como vocês podem ver, igual um livro aí, ó, modo leitura. Se não estiver, clique no botão de editar do seu, das notificações, porque ele pode estar aqui oculto, como vocês podem ver, ó, eu vou tirar ele do oculto e vou colocá-lo aqui como favorito. Feito isso, dá o OK e você pode clicar para ligar. Quando você clica ou ligar, ele diminui a luz da sua tela, fica um pouco mais amarelada, como vocês podem perceber, porém, de imediato, principalmente se você tiver algum problema de visão ou força muito à vista aí para poder ler letras pequenas, vai sentir um grande conforto, um alívio na hora, tá? Isso é de imediato. Uma outra forma também, galera, para você regular essa luz, você pode pressionar nesse livrinho e ele vai direto para o menu. Aqui você pode ligar e desligar, colocar baixo, médio, alto ou preto e branco, que não alterem nada, porém economiza mais bateria ainda, porque ainda está preto e branco. Vou colocar aqui o alto, que é o indicado, tá? Para sua saúde, principalmente nas leituras à noite. Se você não conseguir achar aqui nas notificações, galera, você também pode acessar os ajustes do seu telefone, tá? Tá aí nas redes, navegue até a tela e aqui embaixo está a visualização confortável. Você pode ligar aqui no interruptor ou clicar aí e também acessar o menu. São as três formas simples. Se você não conseguir, pode baixar o aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo e alguns artigos também sobre o assunto, galera, alguns artigos científicos. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Deixe o seu like, é muito importante. Comente se você gostou ou não. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.